Canal do Placom, tem música que você só ouve aqui. Esperei com paciência no Senhor, Ele não se esqueceu de mim. O dia tão esperado enfim chegou, dia em que Deus trouxe você pra mim. Faltava você em minha vida, você veio pra me completar. Sei que é essa minha escolhida, que esperei, valeu a pena esperar. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou, o amor é lindo pra quem sabe amar. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou. Quando olhei nos teus olhos, eu logo senti. Nascer no meu peito um amor de verdade. Naquele momento nunca eu esqueci. Em que encontrei minha felicidade. Você é pra mim mais que especial. Me ama, me tente, me faz feliz. Com você me sinto bem, nunca me sinto mal. Pois você é tudo que eu sempre quis. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou. O amor é lindo pra quem sabe amar. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou. O amor é lindo pra quem sabe amar. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou. O amor é lindo pra quem sabe amar. Amar você assim Deus me ensinou, pra sempre juntinhos iremos ficar. Nossa união meu Deus abençoou. Abençoou. Nossa união. Meu Deus abençoou.